Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva é o Crebral. Eu sou o Leandro Kavos e está no ar mais um Crebral Life. Então se você ainda não apertou o botão em gostei, já aperta o botão em gostei e vamos começar na São Tiburíze. O áudio fala por mim em português e a legenda em inglês. O áudio fala. O áudio fala. O áudio fala. O áudio fala. Não deixe assim os outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos na São Tiburíze. Se você gostou do vídeo, já sabe, aperta o botão em gostei e compartilha as redes sociais. Afinal é grátis, não vai te custar nada na nada. Se você não é inscrito, está esperando que se inscreva no canal para não perder esse próximo vídeo sobre a lenda viva é o Crebral. Os melhores conteúdos sobre o lendário do Crebral é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na Sudbreeze. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto